Bom dia, crianças. Bom dia. Hoje eu vou contar uma história em homenagem ao nosso amigo Davi. Certo? Que o Davi foi lá no canal do YouTube, assistiu, deu like. Eu também, meu irmão. É? Eu também. Eu. Então, cada dia eu conto uma história homenageando alguém. Hoje vai ser o Davi. Eu fui todos. E a história do Davi, que eu vou contar, é falando sobre Davi. Estou chorando na Bíblia, na verdade. Está na Bíblia, exatamente. Davi, que lutou com o gigante. Você assistiu também? Então, eu vou contar. Vocês que conhecem, vocês me assistem. Sabia que eu já assisti o bebê de Davi? É? Então, olha pra mim. Na casa do bebê. Eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar. Olha, o pessoal lá de casa está assistindo. Você precisa colaborar com o pessoal lá. As pessoas em casa vão assistir. Eu vou contar. Eu vou contar. Eu vou contar. Eu vou contar. É, né? Então, vamos começar a história. Depois vocês falam. Eu também. O Davi era o irmão mais novo da casa. Tinha muitos irmãos grandes, fortes, certo? E alguns irmãos deles já trabalhavam no exército. Com espada, lança, escudo. Os caras eram... Era bom. Só que Davi... Era pequenininho. E o pai dele, que se chamava Gessé, falava pra ele assim, ó. Filho, vai cuidar das ovelhas. É, o pastor. É, você é pequenininho, vai cuidar da ovelha. Você é novo. Aí ele ia cuidar do amor, com carinho das ovelhas. Porque tudo que nós temos que fazer, a gente tem que fazer com... Com amor. Com amor, com carinho, bem, né? Quando for pintar os desenhos, tem que fazer assim. Assim é fazer direito, com amor. Ó. Ô, 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 ô. Olha pra mim. Aí... Tem que fazer, né? Com calma, com cautela. E Davi era um cara que fazia tudo direitinho. Se quiser de novo, vai ficar bravo. Vai. Aí... Ele cuidava das ovelhas. Só que no local onde ele cuidava das ovelhas, era no meio do mato. As ovelhas comiam capim, os arbustos. E de vez em quando apareciam uns bichos para... Comer. Comer o quê? As ovelhas. Só que ele... Salvou. Não dava a chance, não. Uma vez veio um leão... Grandão. E na hora que o leão... Pulou. Que a boca ganhou uma ovelha, ele foi lá. Pegou na boca do leão assim, ó. Solta a ovelha do meu pai! Ó, não é engraçado não. Matou não. Só que ninguém ficou sabendo. Foi ele, as ovelhas e... Deus perdeu. Deus perdeu. Deus perdeu. É, mas... Ele tinha que defender a ovelha, né, meu? Eu que ia do ovelha. Ah, e melhorou a conversa. Porque o leão foi... Foi levado ali. Aí... Calma. Você tá muito apressado. Calma. Deixa eu falar. Aí, vejam bem. Passou um tempo, ele tocava uma arpa. Não tem o livro de salvos da Bíblia? Não. A maioria daqueles salvos, ó. São músicas inspiradas que Deus deu pra Davi. E ele cantava. Então tem uma aqui assim, ó. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Quem conhece o Senhor é meu pastor? Eu! Aí, tem outro. Tem outro. Aquele que habita no esconderijo de... Conhece? Salmo é teu? Eu! Tem outro. Eleva os meus olhos para os montes. Eu vou te liberar o seu corpo. Estaria cantando essas músicas. Teve um dia. Ó, ó. Obrigado. Um reclamamento. Ai, meu Deus. Não é pra mexer em nada. E se acalma. O urso não vai pegar você. Olha pra cá. Calma aí. O urso veio. O urso é... Não é pra não morrer. Cortando. Ó. O braço do bicho é mais que a minha coxa. Ele agarrou uma ovelha. Davi foi lá. Com muita inteligência e... Matou o urso também. Tá abrindo. Aí, teve um dia que o pai dele gritou. Aí, teve um dia que o pai dele gritou. Tá aí. Vem aqui. Seu irmão tá lá no campo de batalha. Defendendo o país. Cuidando da nossa nação. Leva lá. Essa marmita. Você sabe que é marmita? Sim. A marmita. Aí, ele foi levado. Chegou lá. Aquele silêncio. Os caras tremendo. Ele estranhou que ele nunca viu o soldado tremendo. Os caras. O silêncio. Abaixa aí. Abaixa. Abaixa. Naquela época não tinha revólver. Hoje a gente se abaixa por quê? Porque as balas perdidas podem pegar, né? É. É. A bala vai longe. Mas naquela época não tinha arma. Os caras. Abaixa. Abaixa aí. Nós estamos em guerra. De repente. Mas de repente. De repente. De repente. Ele houve um terremoto. Bum. 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 De repente. Tá vindo o campo dele. Aí. 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 Uma voz. Grossa. Grossa. Estridente. Poderosa. Queda. Falou. Eu desafio. O Davi. O homem mais valente de Israel. Vai me enfrentar. O Davi. O campeão. O campeão. Ganhará. Será o vencedor da nação. Se eu ganhar. A gente vai acabar com Israel. Se Israel ganhar. Com o seu campeão. Os filhos teus perderam. Põe embora. Aí. Os caras que já estavam assim. Aí. Caíram no chão. Se esconderam. E Davi. Olhou assim. Quieta. O dia que você for contar. Estão. Você conta. Olha. Olha para mim. Aí. Davi não se inflou. É moleza. Não vai ter guerra. Não vai precisar ganhar lá muito sangue. Um cara só vai lá e. Pô. Moleza. Aí ele foi para casa. Derrubou o gigante. Mataram. Calma. A noite. Antes de derrubar o gigante. A noite. Os irmãos dele chegam em casa. Pai. Pai. Nós já não sabemos o que fazer. O cara que chegou lá. Pisando. Estramecia a terra. Quando ele falou. Meus cabelos ficam em pé. Pai. A gente foi dar uma olhada. O cara. Olha. Era três metros. Três metros. A cabeça dele. Já era desse tamanho. Pai. O cara é dois e quatro. Aí o Davi falou. Vocês são medrosos. A gente serve o Deus de Israel. Deus dá força para nós. Aí o pai dele. Cala a boca moleque. Cala a boca Davi. Vai. Vai deitar. Aí. Aí. Vocês não sabem. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Aqui. Não dá para dar. Aí. Pera aí. Deixa eu dar uma pausa. Cinco minutos para o intervalo. Aí. Beleza. Beleza. Estava tendo um pesadelo. Estava atormentado. Aí o irmão dele que trabalhava na guarda. Falou. Ó. Esse rei precisa de alguém que canta. Davi foi lá. Campou. Conheceu o rei. O rei ficou na paz. Por isso que louvar, cantar, cantar para Deus é bom que acalme as pessoas. Né? Aí. Olha para mim que já está acabando. Aí ele chegou e falou. Ô rei. Esse problema aí se não tem nenhum cara para resolver. Eu resolvo porque eu já enfrentei leão. Já enfrentei urso. Matei eles. Né? E. Seguinte. Manda eu lá que eu vou lá. Daí o rei falou. Traga a minha armadura. Davi era pequeno. O rei era grande. E era muito grande. O rei Saul. Ele junto do povo. Ele era meio corpo para cima. Era um outro gigante o rei Saul. Aí quando pôs no Davi. Davi não via a mão. Não conseguia andar. Ele falou. Não. Larga isso aí. Tia isso aí de mim. Aí marcou o encontro da batalha. Davi. Indo para a batalha. Sem armadura. Sem capacete. Sem espada. Sem nada. Só com um badó. Que era tipo de estilíngue. Que roda assim. E joga pedra. E aí uma bolsinha do lado. Com cajadinho na mão. Porque ele era pastor. Pastor anda com. Quieta. Pastor anda com cajado. Cajado. E. Uma bolsinha. Aí ele estava aí. Passou no riozinho. Olhou dentro do rio. Sabe o que ele viu lá dentro do rio? De pedra. Cinco seixos. Cinco seixos. Seixos. Pedrinhas. Pedrinhas. Pedrinhas se chama seixo também. Aí ele pegou aquelas pedrinhas. Colocou aqui. E tal. No alforje. O que que é o alforje. O alforje. A bolsinha. De pastor. E lá vai ele. Senhor meu pastor. E nada lhe faltará. Professora eu sei. Mil caras do lado. Mil caras do lado. Dez mil do outro. Eu não vou ser atingido. Chegou lá no arraial. No vale. Olha pra mim. Que agora o negócio vai ficar feio. Ó. Tensão. Tensão. Quando ele chegou lá. O gigante já tava lá. O gigante. Sabe o que o gigante falou? Sou eu um cachorro. Pra vocês mandar. Aqui um moleque fedelo e me enfrentar. Eu vou acabar com você. E jogar você. Pros cães comer. Pros urubus. Pros comer você. Ai Davi. Vocês pensam que Davi ficou com medo? Não. O cara. Olhando o olho. Deixa eu olhar aqui. Olhando o olho. E aí. Você veio aqui pra brigar comigo com espada. Com escudo. Com lança. Mas eu. Vou até você em nome do Deus. Que criou todas as coisas. Daí ele pegou uma pedrinha daquelas que brilhavam. Colocou na funda. Começou a rodar. Vô. 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 Não pegou no peito porque tinha armadura. Não pegou no braço porque tinha escudo. Não pegou no pé porque senão ele ia só mancar. A pedra. A pedra foi no único lugar que ia funcionar. Ela foi na fronte. Ela foi na fronte. O que que é fronte? A frente. A frente. Na testa. Pum. E aí ele morreu. Aquele silêncio. Morreu. Aquele silêncio. E o homem estava em pé. Estava em pé. De repente. Caiu. 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 Bum. Morreu. Você pensa que Davi. Morreu. Davi foi correndo. Pegou a espada dele. Subiu. No peito dele. Morreu. Pegou a cabeça. Levantou. Viva o Deus de Israel. Aí. Eles venceram. Acabou a história. Quem gostou? E aí. Bota de palma aí. Foi em homenagem ao Davi. Tchau.